Oi gente acordei e assim tem que fazer dieta né gente que a saúde tá um pouco precária então podem fazer porque eu não vou não bom dia e contar um negócio a vocês vocês sabiam que isso comida até na barba você sabia que eu fico meio tímido ficar gravando no meio do povo eu fico olha porque por mais conhecido que eu seja na minha cabeça o povo sempre vai dizer é o doido de falar um sozinho aqui tá fundo penso isso enquanto eu tô para cima e para baixo ainda né brandizadora tá bem preocupada com a minha gripe né vou mostrar aqui para vocês E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL